Muito bem pessoal, estamos de volta para continuar estruturando a tua rádio web, se é que tu tem vontade de fazer isso. Bom, a última vez a gente falou sobre 5W2H. No último vídeo a gente falou sobre a ferramenta 5W2H para organizar a rádio, para organizar o teu querer fazer rádio. E agora a gente vai esmiuçar isso nesse vídeo. Olha só, muito bem, vamos mudando de sequência. O mais importante do que tu fazer uma rádio, mais importante do que tu conseguir fazer de graça e mais importante do que tu conseguir fazer de qualidade, é entender o teu querer, o que realmente tu quer de uma rádio web. Por que que tu quer fazer uma rádio web? E agora a gente vai fazer esse exercício e eu vou ficar te mostrando como é que eu fiz e porque que eu fiz. Eu vou te contar a minha experiência. De repente, tu bota a minha experiência na frente, bota a tua de frente e analisa, vê se tem alguma coisa similar que tu possa pensar em cima disso. Se não for parecido os motivos, pelo menos tu vai construir os teus motivos com uma facilidade maior. Olha só. Então, basicamente, a ferramenta 5W2H são sete perguntas. E aí vamos trabalhar em cima dessas sete perguntas e eu te recomendo que tu anote, que tu saiba de cabeça a resposta dessas sete perguntas. Vamos para a primeira. Essa construção, cara, ela é importante para tu construir esse negócio de rádio, para tu construir essa atividade, esse projeto, em cima de um lastro real, entendendo a realidade do que que tu tá fazendo. Por exemplo, se tu pensa em ganhar dinheiro, no Brasil não é um lugar ideal para se ganhar dinheiro com rádio. Rádio não é algo que tem uma lucratividade no Brasil alta o suficiente para tu não querer fazer mais nada. Tanto é que se tu pensares, todas as empresas que são donas de grandes rádios, de emissoras grandes, elas não têm só a rádio. Elas têm um arcabouço todo por trás, inclusive aquelas rádios mais conhecidas. Elas não sobreviveriam só sendo rádio. Então, tem que separar dinheiro de rádio, tá? Rádio não é para fazer dinheiro. Não que não dê para fazer nenhum dinheiro, não é isso. Mas tu não pensa que tu vai te tornar um grande empresário, um cara rico, milionário, através de rádio no Brasil. Isso não vai acontecer. Vamos adiante. Eu vou usar uma outra figura de linguagem para a gente entender. Uma construção. Tu começa a construir uma casa, um prédio pela base. Então, vamos construir esse projeto da tua rádio pela base. Por que que tu quer fazer rádio? Vamos começar a entender isso. O porquê. Por que que tu quer fazer isso? A gente começa assim. E eu sempre vou te dar o exemplo da minha experiência, do que aconteceu comigo, do que que eu fiz, para que eu possa te dizer a minha experiência pessoal. Dividi ela contigo. Vamos lá. Bom, a gente começa dizendo o que que a gente quer fazer. Eu quero fazer uma rádio. Ok? O que que tu quer fazer? Quando eu pensei, eu queria fazer uma rádio. Eu quero uma rádio. Ponto. E tu, também quer uma rádio? O que que tu quer fazer? Essa é a primeira pergunta. Vamos para a segunda. Por que tu quer fazer uma rádio? Eu fui fazer uma rádio porque eu não tinha rádio para ouvir. As duas rádios que eu gostava de escutar, fecharam. Por causa do dinheiro. E aí não tinha mais rádio. E eu não tinha mais onde escutar o que eu queria. E eu não queria toda hora ter que ficar indo ali escolhendo disco, escolhendo uma música para colocar, um álbum, um artista. Eu não estava, eu não estou a fim de pensar. Eu quero ligar o botãozinho e deixar rolar a música ambiente. Entendeu? Eu não estou botando música para eu ficar ouvindo. Ah, vou ficar ali ouvindo a música. E é para ambiente. E aí vem um adicional. Assim como eu não tinha rádio para ouvir, eu conhecia outras pessoas que também não escutavam rádio porque não tinha opção. Aí eu digo, opa, só um pouquinho. Então eu vou criar uma opção para mim e para essas pessoas que não estão tendo onde ouvir rádio. Olha só. Para quem tu estás fazendo essa rádio? Pois é, eu fiz essa rádio para mim, porque eu queria ouvir, para eu ouvir. E fiz a rádio para alguns amigos ouvirem. Alguns amigos que também se queixavam de não ter uma rádio para ouvir. Então, começa estruturando a tua ideia assim. O que que tu quer fazer? Por que que tu quer fazer? E para quem tu quer fazer? Vamos começar a primeira metade assim? Defina essas três coisinhas e no próximo vídeo a gente fala do resto e fecha essas sete perguntas. Te vejo lá. Tchau. Tchau.